Nas mãos do vereador está o projeto de lei que busca reduzir o recesso parlamentar na Câmara Municipal. Cada vereador tem 90 dias de recesso por ano. O autor do projeto considera isso injusto com outros trabalhadores. A gente não pode ficar na contramão daquilo que a sociedade está pedindo as ruas. O trabalhador tem 30 dias de férias, ganha um péssimo salário e o vereador não ganha tão mal para ter 90 dias de férias. Eu achei que nós devemos, já que nós estamos no ritmo de moralização da casa, através do ponto biométrico agora, nós então reduzimos de 30 dias no meio do ano para 15 e de 60 dias no final do ano para 30. O projeto conta com o apoio do vereador Djalmar Araújo, que já havia proposto lei semelhante no ano passado. A Câmara Federal conseguiu reduzir de 90 para 45 dias. Então nós estamos apenas adequando a legislação federal. Eu apresentei esse projeto já no ano passado, se não me engano, tramitou na Câmara durante alguns meses e foi arquivado. Porque não tinha uma legislação federal que pudesse dar suporte jurídico. Hoje nós temos, junto com o vereador Paulo Mangalhães, nós temos suporte jurídico. Ou seja, a redução é necessária. O projeto ainda está em fase de coleta de assinaturas para ser apresentado à mesa diretora.